Agora, gostaria de descrever para vocês o último dos tipos de clivagem holoblástica do tipo isoléstica. Esse tipo de clivagem é chamado rotacional. Já falamos sobre ela antes, quando descrevemos a clivagem na espécie humana. Vamos revisá-la? Temos aqui um modelo que descreve o início do processo de clivagem em nossa espécie. Se observarmos, ainda temos a presença da corona radiata da zona pelúcida do espaço perivitelino virtual aqui e a presença de dois blastômeros. Estes dois blastômeros são ladeados por duas pequenas células laranja aqui, que são os polócitos 1 e 2 ou glóbulos polares 1 e 2. São resultados do processo de meiose. Bem, quando observamos estes dois blastômeros, vemos que um é maior do que o outro e que a clivagem o separou em sua totalidade. Este processo de clivagem é denominado clivagem quase igual ou desigual, porque forma duas células de tamanho diferencial. Vamos passar agora a este modelo aqui, também da clivagem humana, em que temos uma segunda divisão de clivagem. Esta segunda divisão de clivagem separou, dividiu o blastômero de menor tamanho em sua totalidade, também no sentido norte para sul, ou seja, uma clivagem meridional. Formou-se então um conjunto com três células, duas menores e um blastômero maior. Isso tipifica uma outra característica da clivagem humana, que é uma clivagem que nós denominamos assincrônica, pois forma um número ímpar de células em algumas divisões de clivagem. Vamos passar agora ao modelo seguinte, também de clivagem humana, mas onde já ocorreu mais uma divisão de clivagem. Vamos observar, sempre nesta disposição, porque a primeira clivagem vai acontecer no meio dos dois polócitos, então fica fácil de localizarmos, este é o primeiro sulco de clivagem, aqui, o segundo sulco de clivagem meridional também está aqui, agora se formou um terceiro sulco de clivagem. Este sulco de clivagem dividiu, separou o blastômero de maior tamanho em dois, olha aqui, em sua totalidade. Se vocês observarem, esta clivagem ocorreu no sentido diferente da segunda clivagem que eu acabei de descrever para vocês aqui. Então, retornando, temos a primeira clivagem, separando os dois blastômeros aqui, depois temos uma segunda clivagem aqui, meridional, dividindo o blastômero menor em dois, depois temos uma terceira clivagem aqui, em que vai ser dividido ao meio o blastômero de maior tamanho. Se observarmos este processo, vamos verificar que as clivagens vão ocorrer de um lado, depois do outro, sempre assim. A segunda ocorreu aqui, a terceira aqui. A quarta vai acontecer do lado de cá, a quinta vai acontecer do lado de cá, e assim sucessivamente. Além disso, a clivagem, este tipo de clivagem, ocorre sempre em uma direção oposta ao que ocorreu anteriormente. Em outras palavras, aqui nós tivemos, deste lado, uma clivagem meridional, aqui uma clivagem equatorial. A próxima clivagem vai acontecer do lado de cá, no sentido equatorial, porque aqui acabamos de ter uma clivagem meridional. A clivagem seguinte vai ocorrer do lado oposto, do lado de cá. Se essa clivagem aqui foi do sentido equatorial, a próxima clivagem vai ser do sentido meridional. Portanto, estamos realizando uma rotação. Por isso, este tipo de clivagem é denominado clivagem do tipo holoblástico isoléstorotacional. Vamos agora passar ao último tipo de clivagem. Este tipo de clivagem também é holoblástico. Ou seja, ocorre em embriões que têm uma quantidade menor de vitelo no seu interior, que permite uma divisão total dessas células, das células do embrião. A clivagem que eu quero mostrar para vocês é um tipo diferente. Ela é denominada clivagem do tipo mesoléstico. Essa clivagem mesoléstica ocorre porque, diferentemente da clivagem isoléstica que eu acabei de descrever, esse embrião tem quantidades maiores de reservas alimentares ou de vitelo. Só que essas reservas alimentares ou vitelo estão localizadas preferencialmente nessa região inferior do embrião. Como resultado, nós vamos ter a formação de células de menor tamanho na parte superior do embrião e células de maior tamanho na parte inferior do embrião. Forma-se o que nós denominamos micrômeros em cima e macrômeros embaixo. Esse tipo de divisão, denominado clivagem holoblástica do tipo mesoléstica, radial, ocorre nos anfíbios. E é o último tipo de clivagem que eu gostaria de descrever para vocês. Ao final dessa aula, eu gostaria que vocês fossem capazes de diferenciar os tipos de clivagem meroblástica e holoblástica aos tipos de clivagem holoblástica isolesta e mesolesta e descrever em que organismos ocorrem esses tipos de clivagem. Além disso, é importante que vocês tenham uma definição clara sobre o processo de clivagem da nossa espécie.